Eu sou um otimista tecnológico, eu ouço às vezes o pessimismo em muitos discursos, muitos tons e o pessoal fala poxa, mas vamos virar ciborgues, a Skynet vai aparecer, o que a internet das coisas vai trazer afinal de contas. E acho que é importante lembrar especificamente a questões de privacidade que toda tecnologia nova traz em si uma boa carga de ansiedade. Um dos papers, um dos artigos mais famosos sobre privacidade no direito mundial, que é lá do Right of Privacy, do Brandes e do Ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, do Warren Brandes, ele basicamente surgiu, porque na época, em 1890, quando o artigo foi escrito, a preocupação era com o fato da fotografia portátil estar disponível para as pessoas de uma maneira geral. Então, imaginava-se que aquilo era uma invasão absurda e que a sociedade nunca ia conviver com aquilo e logo se constatou que todo mundo se adaptou, todo mundo, na verdade, passou a querer ter uma máquina fotográfica e portátil na época era bem diferente do que nós temos hoje. A gente nota isso nessa era da computação da mesmíssima forma, ou seja, hoje é cada vez mais barato, simples, colocar chip, colocar sensores, colocar câmeras aí, de uma maneira geral, em qualquer tipo de produto, e isso traz diversas vantagens quando a gente pensa nos usos que já vão sendo feitos. Muitos deles, todos os presentes aqui, já fazem, ainda que talvez sem necessariamente refletir sobre isso, que é ao carregar, por exemplo, um smartphone no bolso. Smartphones têm aí diversas dessas capacidades que a internet das coisas possibilita, e o que a gente está falando aqui é da expansão dessas capacidades para outros dispositivos do dia a dia. Hoje mesmo saiu na Wired uma matéria muito interessante de um cão que ajudou a salvar a dona. O cão era chipado, quem é dono de pet sabe que no Brasil você já consegue fazer isso, você consegue implantar um microchip no seu bichinho de estimação, sendo que a ideia por trás disso é justamente impedir que ele, caso ele se perca, caso algum passeio você não consiga encontrar o animal, você possa encontrá-lo por meio dessa tecnologia. E essa matéria da Wired hoje falava exatamente o contrário, uma senhora de idade que sofreu um acidente, saiu de casa sem identificação, sem nenhum RG, nem nada desse tipo, nos Estados Unidos, e basicamente graças ao chip que já estava implantado no cachorro, que estava junto com ela, que foi possível saber quem ela era, avisar os familiares, esse tipo de coisa. Outra aplicação interessante da internet das coisas é justamente o cenário, que já tem empresas que estão desenvolvendo isso, 90% para mais das pessoas idosas preferem continuar morando nas suas casas e não necessariamente conseguem contratar pessoas para cuidar delas, pessoas bem idosas, bem velhinhas. E diversas casas nos Estados Unidos, na Europa, já começam a ser instaladas esse tipo de serviço de wireless, que tem os chips, para identificar o quê? A rotina do morador. Então, se a rotina do morador foge ali do que seria o esperado, naturalmente o que acontece? Os familiares são avisados, desde a pessoa, por exemplo, não passar o seu tempo na cama, uma refeição que eventualmente tenha sido pulada, a pessoa saiu de casa e não voltou. E isso sempre gera ansiedade, sempre gera esse conflito. Moxa, mas como fica a privacidade? Então, eu gosto de ser otimista e falar que parte desses usos são muito interessantes, e a gente vai ver isso talvez de uma maneira mais natural. Daí, porém, decorre uma escolha legislativa de política pública que não só o governo brasileiro, mas todos ao redor do mundo vão acabar fazendo nessa parte de internet das coisas. Que é justamente a diferença entre uma regulação preventiva, dentro daquela lógica do princípio da precaução, ou seja, vamos pegar os casos perigosos e regulá-los ao ponto de nos preocuparmos com isso desde já, ou vamos adotar uma ideia que é mais baseada naquela lógica de inovação sem necessidade de permissão. O sucesso, por exemplo, da web, dos modelos de negócio da internet, derivou justamente dessa segunda hipótese. Testou-se aí uma série de modelos de negócio, todo dia aparecem novidades aí utilizando a internet, e se nota que justamente essa ausência de regulação restritiva, ex-ante, é que permite essa fluidez, essas tecnologias, essas inovações todas. Ao passo que, se a gente adota um critério de simplesmente ter que legislar ao extremo, justamente com medo dos piores casos, eu acho que o grande risco que nós temos quando nós pensamos só nos piores casos é justamente não deixar florescer os melhores casos. A gente tem esse cenário e eu acho que eu concluo a minha resposta com algo que eu sempre gosto de contar. Quando os carros foram inventados, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos passaram leis que ficaram conhecidas na época como leis de bandeira vermelha. O que eram essas leis? Você podia trafegar com o seu veículo, desde que à frente do carro andasse um pedestre carregando uma bandeira vermelha para alertar todos os presentes de que ia passar um carro a 3 km ou 5 km por hora, que era na época, de que o carro ia passar. Então, a preocupação que existe com a internet das coisas é que qualquer tipo de regulação que surja não, vamos dizer assim, reflita esse medo e não seja aí a bandeira vermelha da internet das coisas.